Coroando o Natal com a Estrela de Ouro, mais cedo na semana anterior, teve o Papai Noel visitando Caloré, visitando Jusciara, fazendo um passeio com as crianças e hoje, espetáculos de cultura, entrega de brinquedos, é uma satisfação muito grande, prefeito, poder ver a alegria das crianças. Sim, a gente vê no rosto das crianças a felicidade de estar participando hoje. Hoje nós estamos entregando os brinquedos aqui em Caloré, amanhã nós vamos entregar em Jusciara, como você disse, Papai Noel aqui em Caloré na semana passada e em Jusciara também. E com essa apresentação aqui da cultura, na cultura nós temos 22 oficinas, vai desde o balé que está sendo apresentado hoje, a canto, violão, ukulele, lutas, lutas marciais. Então é um trabalho que nós estamos desenvolvendo na cultura, fazendo um trabalho muito bonito através da Vani, que é quem está lá, coordenando essas atividades. E é uma intersecção entre educação, cultura, as crianças que receberam os brinquedos foram primeiro cadastradas a entregar um vale para elas nas escolas, para ser bem distribuído e ninguém ficar sem presente. Isso, nós aí antecipadamente até levamos lá os brinquedos para as crianças escolherem, entre um e outro, e vocês viram aqui que as filas são todas organizadas, já com os brinquedos e com a idade, para que não haja tumulto e que todo mundo seja bem atendido. As crianças, desde as mais novas até as mais velhas, então, podendo vivenciar a magia do Natal, não só em Caloré, mas também em Jussiara. Exato, né? A gente tem Jussiara, né? Como uma cidade, né? E tudo que nós promovemos aqui, fazemos aqui em Caloré, a gente procura fazer lá em Jussiara também. Não é diferente também na programação especial de final de ano? Como que serão os shows pela frente, prefeito? Então, no dia 30, a gente faz em Jussiara, né? Lá nós vamos ter as cores do samba e depois um DJ, e aqui em Caloré nós vamos ter o DJ Andreoli, fazendo a virada do ano aqui com a gente. Então, perfeito. Muito obrigado, um feliz ano novo, prefeito. Sucesso nesse último ano de mandato e parabéns por desempenhar uma atividade tão bonita como o dia de hoje. Obrigado, né? E a gente deseja também a vocês e a todos, né? Um Natal repleto de felicidade e um ano novo muito melhor, né? Lógico que a gente sempre procura fazer com que o ano novo seja melhor. Então, se Deus quiser, estaremos um ano muito melhor do que esse.